E a Raquel, que colocou o dedo na cara do Bim, chamou ele de errado. Enquanto estava ali na cozinha, o Bim e a Raquel, eles acabaram tendo uma pequena DR ali, porque o Bim disse algo que a Raquel não gostou nem um pouco. E ela chegou a colocar o dedo na cara dele, o que ele não gostou também nem um pouco. E só não deu uma treta muito maior, porque o Bim, ele não está querendo arrumar treta com ninguém, pra ficar bem visto ali pra todo mundo. E o que aconteceu, gente, é que o Bim foi reclamar ali com a Raquel que ninguém fala com ele, ninguém olha na cara dele, ninguém dá bom dia pra ele, e a Raquel disse que não é bem assim. Que, na verdade, é ele que fala com as pessoas quando ele quer, e que ela não tem obrigação de ficar correndo atrás dele. E a Raquel também chamou ele de mal educado, porque ele passa, ele não dá bom dia, não dá boa noite, no mínimo, né? Porque, segundo a própria Raquel, sendo a pessoa inimigo dela ou não, sempre que ela passa por um lugar e tem várias pessoas, ela dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, por educação. E a treta se deu ali porque o Bim estava exigindo algo que nem ele mesmo faz. Olha aí, só um pedacinho da treta. Tá errado, Bim, tá errado. Tá errado, tá você, tá me apontando, tá me apontando, tá me apontando o seu erro dele. Tá me apontando o seu erro. Bim, pra não terminar de um jeito ruim, eu vou sair. Tá bom, vai lá. Tá bom? Porque você já começa, ai, não sei o que, não sei o que, apontando o dedo. Eu tô falando com você, normal, não tô apontando o dedo na sua casa, tô julgando. Você tá me julgando assim que ela me julgou, mano. Não, eu vou deixar você falar sozinha. É o grupinho, mano. Ai, que grupinho? Então faça o seu, Bim. Eu fudei louco, eu tô de boa. Faça o seu. Você quer brigar comigo? Não, não quero brigar. Ah, tá, porque se você quiser a gente briga. Não, não quero brigar, tô de boa. Tudo pra vocês é brigar e brigar e discutir. Ah, mas você sabe fazer também, não? Eu também sei. Mas eu tô de boa, vocês não caçam na sua. Pois é.